E aí galera, acabamos de chegar aqui no Universal Orlando, o Islander, e vamos mostrar tudo aí pra vocês. Esse parque aqui é show de bola, cheio de montanha-russa, cheio de aventura, e muita diversão. Tô me cagando! O país hoje vai ser muito show, vai ser muito bom mesmo, curta aí. Olha aí galera! Ok! O que é isso? Primeira experiência aqui no simulador do Spider-Man Provavelmente eu não vou poder filmar lá dentro Então depois eu conto pra vocês como foi A gente está entrando agora Aqui no área temática do Harry Potter É a famosa Hogsmeade Olha aí como é legal Pra quem é fã do Harry Chegamos E aí galerinha final do dia já anoiteceu E aqui foi pra vocês Pois é Anoiteceu Estamos aqui no primeiro dia da Universal Foi muito bom Amanhã tem mais Amanhã tem mais Não deu pra mostrar tudo Porque alguns brinquedos não podem entrar com o celular Mas foi radical Muito bom Valeu aí Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí